Abertura 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 Você não acha mesmo arriscado alguém pegar a gente? Ela acha de mim Ninguém vai pegar a gente não, eu sempre mato a aula aqui E ninguém nunca me pegou Ah, então quer dizer que você já matou a aula aqui com vários garotos e garotas? Não, eu sempre mato a aula sozinho É a primeira vez que eu chamo alguém pra matar a aula comigo Você tá brincando né? Eu não acredito nisso É sério, você é o primeiro que eu trago aqui Ah, é legal Tchau Eu Vou fumar um pouco, você se importa? Você fuma? Essa é nova pra mim Eu não sabia Se eu não fumasse eu já teria surtado já É um problema pra você Eu fumar? Não, não, tranquilo Eu não me importo não Quer experimentar? Ah, o que é isso? Maconha Ah, eu acho melhor não Eu não quero não Tem certeza? Você vai curtir? Você vai gostar da sensação que ela causa na gente Eu tenho certeza, não quero não, obrigada Eu vou fumar rapidão tá? Eu já vi que te incomoda, é só porque eu tô estressado e eu preciso relaxar Não, não me incomoda não Mas só que isso aí acaba com a sua saúde né? Ah, quanto a minha saúde eu não te preocupo não tá? Eu já tô todo fudido mesmo Não fala assim A sua mãe sabe que você fuma? Óbvio que não Na verdade a minha mãe não sabe nada sobre mim É, o Junko fala que você e a sua mãe não tem uma boa relação E que vocês brigam muito O Junko adora falar da minha vida É que essa situação toda deixa ele muito mal, sabe? Ele não gosta de ver você e a mãe de vocês brigando Isso é mentira, isso é o que ele fala pra você Junko não tem nada o que reclamar, ele é o filho preferido, ele é o protegido Ele é o privilegiado Tudo é sempre pra ele e por ele Desde sempre, desde quando éramos crianças Mas você sabe que o Junko não tem culpa né? O erro é dos seus pais de tratar vocês dois com diferenças Junko na verdade gosta muito de você, Hunter Eu também gosto muito dele, ele é meu irmão Mas eu tô cansado dele sempre estar na minha frente De ele sempre ter tudo melhor do que eu De ele sempre conseguir mais coisas do que eu Mas eu não quero falar sobre o Junko não, tá? Tudo bem, mas Saiba que eu te entendo, tá? Eu sei que deve ser chato Sempre ficar em segundo plano Ai... Essa foi a fumada mais rápida da minha vida Me agradeça depois, tá? Que eu só fiz isso por você Então se eu morresse agora por estar fumando muito rápido A culpa seria sua Minha nada, tá? Eu não pedi pra você fumar mais rápido Você tinha que ver a sua cara inalando a fumaça, gatinho O cheiro disso é horrível O cheiro disso é horrível, tá? Não me julga Não estou te julgando Que tal você sentar no meu colo? Hum? Ah... Eu... Eu não sei se é uma boa ideia E por que? E por que não seria uma boa ideia? Hum? Sei lá, isso pode acabar levando a gente pra outra extrema Pro qual eu ainda não me sinto pronta De mim eu não vou fazer nada que você não queira Tá? Mas... Se você não se sente confortável, tudo bem Eu me contento Só em beijar essa sua boca linda Ai, obrigado por respeitar a minha decisão Você não tem que agradecer Não é mais do que a minha obrigação de respeitar Você é muito linda, sabia? Obrigada Você também é Sua boca Seus olhos É tudo tão perfeito Ah... Sentem aqui que o tio vai colocar o lanchinho na mesa pra vocês, tá bom? Tá bom, tio Jim. Quer ajuda pra sentar, Vi? Você é tão pequenininho, você não dá altura. Vem aqui, o tio te ajuda. Isso. Obrigado, tio Jim. Isso, você quer leite ou suco? Hum, eu quero suco. Oi, meus amores. Oi, mamãe. Jim, eu vou ter que sair rapidão. Se o Nanjão chegar me procurando, você fala pra ele, tá? E diz que eu não demoro. Tá bom, senhora, é que eu falo sim. Tá cansado, prof? Ai, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim ver se o senhor precisa de alguma coisa. A sua única função aqui é cuidar das crianças. Não precisa se preocupar comigo. Agora sai do meu quarto. Eu sei que a minha função é cuidar das crianças. Mas não incomodou nenhum pra mim servir você também. Jim, se afasta. Me dá licença. Seu quer, Jim. Sai do meu quarto, eu tô mandando. As crianças estão tão quietinhas assistindo o desenho. A sua esposa não tem casa. Jim, para com isso. Sério? Seu Vigine. Ai, vai, professor. Dá uma atençãozinha extra pro seu aluno. Ai, eu preciso tanto de você. Eu te quero tanto. Jim, meu Deus. De um fogo. Eu mandei você sair do meu quarto, vem. Dá licença. Me solta, Nanjão. Nanjão, pera. Droga. Vamos ver quanto tempo você vai resistir, Nanjão. Você vai me foder na cama da sua esposa, nem que seja a última coisa que eu faço. Você não sabe com quem você tá se metendo. Eu? 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 Eu?